Reconhecimento, subiu! Inimigo avistado! Superioridade de fogo! Superioridade de fogo! Superioridade de fogo! Estamos vencendo a luta! Reconhecimento, inimigo avistado! Soltando bomba Azo! 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 Nós temos a liderança! Reconhecimento do inimigo abistado! Não! Ajada aérea, inimiga a caminho, protejam-se! Bomba inimiga a caminho, protejam-se! Reconhecimento, inimigo avistado! Estamos vencendo a luta! Vamos! 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 Vamos!